Nossa, que delícia de Lucianami, hein, mano? Não, que delícia, galera. É, vamos lá, véi. Deixa eu pensar aqui. O Eko, Mizaralha no W, né? Se eu for de Fiddle. O Shogami, Mizaralha e a Leona também, véi. O restante é lidável, mano. Aqui é Fiddle, viu, Vieno? O cara pingou no Guinard e falou que o Guinard é futiltado. Esse Guinardzera, ele é da live, hein, mano? Deixa eu ver se tem algum arroba Guinardzera aí. Esse carinha é da live, que eu tô ligado. Arroba Guinardzera. Tá com a live aberta, né, dog? Fala do homem, Guinardzera. Salve, ela deu até salve no chat. Mano, quando você farma a jungle, galera, você tem que literalmente farmar igual eu tô farmando aqui, viu? Tipo assim, você aperta os botões e vai telar as lene, mano. Tem uns caras que eles ficam farmando a jungle e eles ficam assim, ó. Eles ficam olhando não sei pra quê, tá ligado? Mano, farma o bagulho e vai telar as lene, mano. É isso que um jungle faz aí. Tela as lene, mano. Ó, lá é aqui o bot, ó. Aqui é clinar rápido pro bot. Eu ia gancar top cedo, né, mas deixa quieto. Ó lá, o bot é doideira. O primeiro que for lá ganha. Eu, eu, na jungle, ó lá. Mano, não pode jogar assim. Eu tô com dificuldade. Eu vou morrer pra jungle? Vai morrer pra jungle o caralho, filho. Vai telar o bagulho aí, ó. E deixa farmando sozinho, ó. Ó, midi tá rolando trocação, mano. O jungle que for primeiro no bagulho ganha, tá ligado, velho? Esse é o novo LOL. É, sai daqui, mano. O cara tem TP. Você só tá perdendo tempo, velho. Botei aronguijo. Para de cometer os crimes, velho. Melhore. Peraí, que eu sabia que esse eco cansado ia tá aqui, velho. Cansado, cansado, paizão. Não, na moral, cansado. Mano, o bote... Bote é um problema, mano? Será que bote é um perigo? É a zica do Lúcia? Não, não é possível, pô. A partida aqui não vai ganhar, mano. Olha esse pixel, minha galera. Só vem sentindo o pixel, mano. Champagne, cocaine. Champagne, cocaine. Ó, o eco pode ou tá roubando minha galinha, ou tá roubando meu head, ou tá fazendo aronguejo e arauto. E aí, das quatro opções, qual que ele tá fazendo? Eu acho que ele acabou de matar o aronguejo. Uh, ele tá indo os golems, mano. Olha lá. Roubou tudo, meu. Roubou o head também. Deixa não, deixa não, grazinho. Pega os pequenos, pega os pequenos. Ou deixa putir. Deixa. Pena que ele me empurra, né, mano? Ah, sabia. Imagina ele mata os dois? Que gracinha, mano. Bora, Guinarzera, bora! Bora, cria! Mano, olha o Guinarzera aqui da live, viu? Ele é daqui da live esse, mano, ó. Nossa. Pô, que merda, hein, mano? Achei que isso aqui ia dar mó bom, tá ligado? O bagulho deu ruim pra caralho, velho. Deu mó ruim lá embaixo também, velho. Mas, pelo menos, os caras pegam umas kills ali, né? A Vex, o Guinar. Eu tô ok na partida, não tá tão crime. Let's go, boys. Mano, esse cara não tá afogado. Vou apertar o R nele aqui, Ezinha. Foda-se. Caralho, tomou fur? Galera, agora gankzão dessa vez do Ezinha. Mais de um milhão de telespectadores chegando aí. Sou o Marquinho, certo? Conseguimos pegar o tão sonhado mestre. Agora é tentar não dropar e farmar ponto pro Grão-Mestre, beleza? O Milten, o Tonin. Ó o Tandiel. Peraí que ele usou o W aí, doido. Ah lá, o Sunarim também tá chegando aí na live. Fala dele. Fala do Homem. Nossa, Eco. Tá ficando feio pro C, Eco. Senta lá, mano. Senta lá um pouquinho pro T, viu? A gente não tem visão dentro do Pitch. O Eco pode tá ali, tá ligado? Consegui dar fur nele na hora certa. Opa, boa tarde, meu lindo. Boa tarde. Você queria comer o bagulho, né? Chogar, seu safado. Pode ir. Pode ir, pode ir. Se deu free, morreu. Não tem dano, né, mano? Ou será que tem? Pra caralho. Valeu, Wouiz. Brigadão pelo sub, viu, dog? Ai! A gente matei ele. A gente matei ele. A gente matei ele. Igual aquela hora, igual aquela hora. Mesma coisa. Aí, ó. Mano, eu posso ter paciência nessa play, hein, galera? Será? Receba! Vai, bobo! Baixe na torre. Galera, a trinquete vermelha revelou onde o Jayce tava, tá ligado? Só fui lá e armei pra ele, mano. Já vou emendar nesse arauto. Tomo ponta a ponta. Eu preciso agora matar a Kaiça, mano. Que aí eu consigo farmar meu gold completo aqui, né? Nossa, você consegue sair, fião? Esse pá não é matar ele ainda, não? Melhor não, mano. Só sai. Ó, o Jayce querendo pagar de folgado, mano. Sem arauto pros senhores, mano. Mas aí, nós deu dois shutdown. Será que dois shutdown pra não parar o arauto? Pra parar o arauto vale a pena, mano? Porque não mamou ele, Marquinhos? O pino dele tava sujo. Vamos. Não mudava nada, não, dogs. Se eu apertasse W, eu ia morrer igual, tá ligado? Esse vídeo tá só o suco, pôs. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Vocês tão vendo a tensão no bagulho, né? Pô, nome. Você roubou o quadra e o possível penta, mano. Mano, vocês viram o tanto que foi importante eu dar um flash pra sair da onde eu tava. E mamar os caras na região que eu ia conseguir matar até o final e não ia tomar um certo tipo de dano, tá ligado, véi? Vocês viram o tanto que foi certinho esse flash, mano? Que se eu não uso o flash aí, eu não ia dar certo, viado, se eu não flash, véi. Mano, eu acho que não dá tempo, mas vamos tentar? Custa nada. Aqui, ó. Custa nada. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Deixe, segue, vem, vem. Meu Deus, não dá tempo, dá tempo. Não tem nada. Vai, 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 vai. Tá lindo o eco, hein, mano. Esse cara tá aprontando, mano. Vamos lá. Vamos lá que vai dar pagode. Ah, mano, que luck, hein, Boca Jr. Ô, viado, sacanagem do Boca, hein, mano. Ih, alguém pagou a conta aqui. Meu time não para, não, mano. Esse cara tá nem aí pra nada, não. Só vai, só vai. Clarota, cabeceia. Nossa, varreu! Beleza, guinarzera, monstro. Agora sai, tá bom. Leva não, leva não, leva não. Aliás, é 20 minutos, pô. Dá pra levar, achei que tava cedo. Marquinho, o Milo saiu do CBLOL. Uai, Marcos, você não ficou a saber, não? Nem te conto, Dog. Vou mandar um nem te conto pra ele. Marcos, vou fazer o seguinte, então. Mano, olha lá, a galera já falou. Se eu te contar a verdade, você vai ficar com nojo. Mas, libera o Prime que eu conto. J. Marcos, brigadão pelo sub. Marcos, o Mairinho não tá no CBLOL mais não, beleza? Agora ele tá lá no Ilha das Lendas, o novo programa do Maiano. É só isso. Aí ele tá lá agora. Era só isso mesmo. Presta atenção. Oh, vou apertar um. Pode ir, pode ir, pode ir, velho. Pronto, já tirei o Echo da galera. Ele não é mais uma ameaça. O foda é que ele tá tirando o Wave, tá ligado? Ah! Matei no Protobelt. Ai, tomei Minion Block. Vai, bobo. Falei que eu ia atrás. Buscado com sucesso, hein, mano? Você tá doido, velho? Vamos ver se a Vex vai. Ela vai, hein, mano? Ela só espera o momento certo. Ah lá, matou. Tá bom, fez o dela. Chegando, Pitch. Caramba, eu cheguei e todo mundo saiu correndo, velho. E nem R eu não tenho. Peraí que eu tenho um plano aqui, ó. Apertar R instantâneo. Toma. Nossa, como me mordeu eu ali, o cara. Pô, será que nice zicou, mano, o rolê? Bora, Lúcia. Tudo em suas mãos, aí. Bora, Gnarzera. Vambora. Calibra, calibra. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Eu só preciso de visão, mano. Que eu aperto um bom R. Nice zonias, Marquinhos. Excelente zonias, garotão. Excelente R, Marquinhos. Só sai viva agora, mano. Imagina o Marquinhos jogando queblol. Ele só o jungler inimigo. Levanta e grita Toma Gap, aí eu se fedido. Toma Gap é do Brucinho, né? Galera, jogão. Bem jogado. Tamo se mantendo no mestre. Vamos jogar mais uma, mano? Vambora. Se falar que aqui não lançou um caldo, hein, mano? Um caldinho foi lançado aqui, hein, mano? Vou honrar a Vex aqui, mano. Mó pica. Jogou direitinho. Bora mais uma. Tchau, tchau, tchau.